Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim ensinar vocês a fazerem essa unha, que é uma unha camuflada. Eu tive essa ideia porque eu vou jogar paintball, e paintball eu uso roupa, essas roupas de TG, tiro de guerra, que é roupa camuflada. E pra ficar bem no clima, que como a gente joga paintball em floresta, eu camuflei as minhas unhas também. Então eu vou ensinar vocês como que faz. Olha, as unhas ficaram assim. Claro que não ficou uma igual a outra, mas é isso que faz a diferença da sua unha. Então vamos lá. Bom, como base de esmalte, eu usei o militar da Colorama, que é esse aqui. E agora pra fazer as pintinhas, eu usei quatro esmaltes diferentes, começando com um beijinho. Eu fiz essa unha aqui, e eu vou mostrar como que faz aqui pra vocês. O beijinho eu usei esse aqui, da Risqué, que é a cor nude. Então vamos lá. Eu peguei esse aqui, e coloquei aqui nesses potinhos, tá vendo? Aqui é o esmalte. Eu pingo uma gotinha. E agora, você pode usar palitinho de dente, é o pincelzinho mesmo de New Art. Eu usei esse pincel aqui da ProArt, que é um pincelzinho de delinear. Eu comprei esse daqui de delinear pros olhos, porque ele tava bem mais em conta, em torno de dois reais. Então eu comprei esse pra usar, pra fazer desenhos na minha unha. Então eu vou pegar esse pincelzinho, e vou pegar aqui o beijinho, e vou molhar ele, ó. Tiro o excesso, e fica assim. Bom, agora eu vou pegar e vou fazer as manchinhas. As manchinhas em beijinho podem ser bem grandinhas até. Aquela que vai ocupar o maior espaço da unha. E faz em tamanho irregular, tá? Bem diferente, não precisa ser nada certinho. Como se fosse um chão cheio de folha. Ó. Então, fica assim. Bom, agora essa unha aqui que já tá pronta, eu vou mostrar pra vocês como eu faço a outra manchinha, que é no caso com o marrom mais escuro. Então, vamos lá. O marrom mais escuro, eu usei esse aqui da Colorama também, que é a cor chocolate. Eu faço o mesmo procedimento, coloco na tampinha, uma gotinha ou duas. E venho, tipo que contornando essas manchinhas em beijinho, olha. Passo aqui, passo aqui. E vou fazendo umas irregularidades aqui na minha unha. Pra que o acabamento seja bem perfeito, você pode pegar o esmalte, ó, e fazer o acabamento aqui onde acaba a cutícula. Ó, prontinho. Bom, agora que a gente já fez o marrom, como esse aqui já tá pronto, eu vou pegar o verde escuro. E o verde escuro que eu vou usar é um da Ritz, que é esse aqui. Ele é um verde meio com brilho dourado. É a cor 678. Então, vamos lá. Esse aqui eu vou usar bem pouquinho, como se fosse uma sujeirinha só, só pra dar um tomzinho de verde mais escuro. Vou pegar ele aqui. E... Aqui, ó. E vou pegar e vou dar leves sujadinhas, olha. Leves sujadinhas. Só pra ficar com um tomzinho de verde. Assim. Tá vendo? Bom, agora a última cor é a cor preta. E esse tem que tomar bem cuidado. Se você fazer uma manchinha muito grande e fica muito estranho. Então, você vai pegar também bem pouquinho. O que eu vou usar é esse aqui da Colorama, que é a cor Rock. O preto que você tiver, esses esmaltes você pode substituir pela cor que você quiser. Pode fazer rosa, azul. Enfim, a cor que você achar melhor. Eu gostei mais de fazer nesse tom mesmo de camuflagem, que eu achei que fica mais bonito e mais temático com o jogo. Então, com o preto, eu vou pegar bem pouquinho, tá vendo? Eu vou fazer nessa unha aqui, que já tá seca. e vou meio que contornar tudo isso bem de levinho. Contorno aqui, um pouquinho aqui, olha. Vou pôr aqui um pouquinho. Vou pôr um pouquinho aqui, e subindo aqui. Ó, prontinho. Então, fica assim, a unha camuflada. É, para as meninas que não sabem, ou para o pessoal que não sabe o que é paintball, eu vou deixar aqui no box de informação algumas coisas sobre o jogo. É muito legal, é aquele jogo de arma que você atira, mas são bolinhas de gelatina com tinta dentro. E eu vou jogar com o pessoal. Então, é isso, gente. Essas são as unhas camufladas, meu primeiro tutorial de unhas. Fiquem aí com mais um videozinho. Um beijão, não esqueçam de avaliar. E, meu amor, não cabe. Não se esqueça de avaliar, se inscrever, e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!